Mareninhas, Mareninhas, aqui quem fala é o Rafael E no vídeo de hoje eu vou mostrar meus jogos de Xbox Que chegou a 4 likes O primeiro é Skylanders Vou puxar aqui os que já foram FIFA 13 Que eu comprei na época Que foi para os Estados Unidos Kinect Adventures Que veio junto com o Xbox FIFA 14 E, ó galera, eu vou separar por partes Essa é a primeira parte E Kengo Esse jogo aqui é muito legal, é que nem GTA Ah não, isso aqui não é que nem GTA Aqui ó É de luta Meu primo ganha de mim sempre, galera Esse foi o vídeo, tomando o sistema Gostado se gostou, deixa o like e compartilha o sistema no canal A meta de like desse vídeo é 3 likes Vamos bater, hein E é isso, valeu, falou e tchau Ai, eu vou mostrar mais jogos de Xbox Tchau E aí E aí E aí E aí